Música Ontem aconteceu na sede do Fórum Cultural na cidade de Ubar o lançamento da logomarca Ubar Artesanato, do grupo de artesãos de Ubar. No quadro Fazendo Arte de hoje, você vai ver o que de melhor aconteceu na cerimônia de lançamento da logomarca Ubar Artesanato, que aconteceu lá no fórum. Na tarde de ontem, nossa reportagem esteve presente e conversou com os envolvidos neste evento. Confira aí. Música Amigos do Jornal Boa em Foco, hoje quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, aqui na sede do Fórum Cultural na cidade de Ubar, foi feito o lançamento nesta tarde da logomarca das artesãs aqui de Ubar, profissionais do artesanato, que trabalham de forma independente, mas que em breve terão também a sua associação. E aqui do meu lado, o Beto Silva, ele que é assessor técnico da Secretaria de Cultura, representando aqui hoje o nosso secretário de Educação e Cultura, Samuel Gasola Lima, também participou desse lançamento. Beto, boa tarde. Para a nossa cultura aqui da cidade, qual a importância desse lançamento dessa logomarca? Nosso papel, quanto o poder público, é incentivar, né? E nós estamos aqui cumprindo esse papel, a Secretaria de Cultura tem a sua parte, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem a sua parte, e a Prefeitura como um todo, né? Nós estamos trabalhando aí com o empreendedorismo, e essas meninas aí produzem e fazem com muito carinho. E o poder público está ajudando nesse momento esse empreendimento a se organizar. Primeira parte, nós orientamos, nos reunimos e conversamos, e orientamos a questão da formalização, que é importante estar organizado para crescer. E em parceria com a Emate, em parceria também com a UENG, desenvolveram uma arte própria, uma logo própria, uma identidade própria, onde o poder público vai apoiá-las, né? Dando seguimento aí na construção dessa associação, que é de suma importância para trabalhar com o setor público, né? Precisa estar formalizado. E elas estão hoje dando esse passo importantíssimo para a sua história. Aqui do meu lado, o Secretário de Desenvolvimento Social da nossa cidade, Flávio Montese, que também participou desse evento, falou da importância dessa logomarca e também da realização dessa feira. Flávio, você explicou lá no evento, mas aqui, os nossos telespectadores, qual a grande importância dessa caracterização da marca para esses profissionais? Boa tarde. Boa tarde. Como eu disse no evento, vou repetir mais uma vez aqui até para os ouvintes e telespectadores que poderem estar participando um pouco com a gente também. É uma felicidade muito grande a gente poder estar dando esse suporte, esse apoio à feira de artesanato. Vem de encontro aí também esse apoio que a Emater tem feito, junto com a UENG, desenvolveram esse projeto de identidade visual. Eu que sou um pouco da área visual também, profissionalmente, é a minha atuação profissional por formação, o desenho industrial. Fico muito feliz porque a apresentação da marca foi muito bem feita, foi um desenvolvimento característico, foi pego informações do município, dessas pessoas que trabalham artesanalmente, com todo carinho, com toda atenção, com toda criatividade, como foi colocado. E a gente profissionaliza um pouco mais, a gente mostra um pouco mais a cara do que é o artesanato de UBAR. UBAR com toda a carga de cultura, toda a carga aí, até mesmo se a gente pegar um pouco questões do patrimônio histórico do município, a gente tem muitos elementos, assim como foi pego a canoa, a canoa UBAR, para poder fazer a marca UBAR artesanato. UBAR tem essa característica de ter artesãos. Então, é um pouco dessa profissionalização e a gente poder mostrar para quem não é de UBAR e também mostrar para os UBARenses aquilo que tem aqui de bom, os produtos que são desenvolvidos, que são de alta qualidade. E essa fusão que a gente tem feito agora das feiras de artesanato com a Feira da Economia Solidária, que eram feiras que aconteciam de modo paralelo entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento Social, no entendimento a gente fez essa fusão. E eu acho que a gente está fomentando muito melhor esse trabalho para essas artesãs, para essas pessoas. E com esse movimento agora de profissionalização, a gente vai caminhar junto com as secretarias, junto com a EMATER, para uma intenção de se montar ou uma associação ou uma cooperativa, para a gente poder também estar pleiteando o recurso, que seja estadual, que seja federal, para essas artesãs também ter outros subsídios. Nesse momento de pandemia, muitas editais foram abertas para poder dar apoio a esse público, a esse tipo de comercialização. E a gente precisa de formalizar, a gente precisa de profissionalizar para poder ter esse tipo de apoio também. Aqui do meu lado, o professor de design da UENG, Rodrigo Bicalho Mendes, ele que foi um dos responsáveis pela criação da logomarca aqui do movimento de artesanato de Ubaense. Rodrigo, boa tarde, primeiramente, parabéns pela criação, você que explicou ali todo o processo de produção dessa logomarca, de criação da logomarca, até a entrega do produto final, que ficou realmente muito profissional e um belíssimo trabalho, parabéns. Você explicou no evento todo o processo de criação, mas para fazer esse processo, para começar esse processo, qual que é o principal fator? É a conversa, é buscar informações sobre a necessidade da pessoa, da pessoa que está do outro lado, por exemplo, das artesãs? É isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, eu queria agradecer, primeiramente, ao UENG, por ter participado desse projeto de extensão. E, assim, para a gente poder criar isso, você falou muito bem, a gente tem que conversar, entender o problema da equipe, o problema da empresa que a gente precisa para poder desenvolver. E, com isso, a gente fez várias reuniões junto com as artesãs, para a gente poder entender o que elas precisavam e criar uma marca que agradasse a elas e também que representasse a cidade de Ubar. E, com isso, a gente conseguiu chegar nesse resultado. E aí, a gente ficou muito feliz em relação à associação, que agora vai ser criada, para elas poderem dar andamento nessa jornada, de alavancar a marca, de mais visibilidade para elas. Conversando agora com o representante da Emater, o Lucivan Gomes de Oliveira. Lucivan, foi feita aqui a apresentação, uma parceria interessante entre várias entidades, uma delas é a Emater. Eu pergunto para você qual é o papel principal da Emater nessa parceria e também o que a Emater pode oferecer de melhor para esses profissionais do artesanato aqui. Boa tarde. Boa tarde. Então, o papel da Emater é o fomentar, o fomento dessa demanda. Essa demanda foi levada para a Emater sobre a necessidade de se ter uma marca do artesanato Ubar. E a Emater, então, em parceria com o Eng, porque a Emater faz extensão. A Eng também faz extensão. Possibilitou a criação dessa marca, a discussão com as artesãs, desse formato da marca, o que de fato representaria esse artesanato de Ubar. Então, o papel da Emater, enquanto parceira da Prefeitura, das secretarias, é identificar essa demanda, essa necessidade do artesanato, do artesanato rural, seja ele rural ou seja ele urbano, e buscar caminhos de que possa ser comercializado, que possa abrir realmente espaço para comercialização, para venda desses produtos, e ter a marca hoje do artesanato de Ubar valoriza muito o trabalho do que já vem sendo feito por essas mulheres, por essas artesãs. Então, o papel da Emater foi mesmo assim, de buscar atender aquela demanda que já vinha do grupo de artesanato. E nós encontramos a Ueng, enquanto parceira também do Estado, que possibilitou de fato desenvolver uma marca. Agora, nesse outro momento, a gente vai trabalhar a questão da organização social dessas mulheres, para, de fato, valorizar essa marca. E aqui, representando o grupo de artesãs aqui da nossa cidade, a Alméria Ramos Flores Bela. Alméria que tem aqui, essa barraca montada aqui, no Fórum Cultural da Cidade, participando também dessa feira. Alméria, boa tarde. Para vocês, artesãs, qual a importância de uma feira como essa, de uma oportunidade dessa aqui, para apresentar o trabalho de vocês? É muito importante essa feira, porque com essa pandemia, todo mundo parado, as praças fechadas, não temos feira. E essa oportunidade foi muito boa para nós, porque onde tem um espaço para nós divulgarmos o nosso trabalho, temos aqui esse espaço, também lá na Secretaria, também temos oportunidade no Marte Minas. E assim, nós não estamos ficando parados. A gente está trabalhando, com todos os cuidados, e aguardando essa pandemia passar, para a gente voltar para as nossas feiras normal. Agora, vocês do grupo, tem uma logomarca própria, uma identidade própria. Próximo passo agora, quem sabe, montar uma associação para fortalecer ainda mais esse movimento de profissionais do artesanato. Isso. Essa logo é muito interessante, porque nós vamos personalizar nossas sacolas, os nossos cartões. A gente vai divulgar mais, o artesanato de Ubar. Então, a gente fazendo associação, vai ser bom para todas as artesãs. Assim, a gente pensa em crescer, cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. Homéria, vou deixar agora, aproveitar aqui o espaço, deixar para você fazer um convite, ou então, para passar uma mensagem ali para o nosso telespectador. Estamos na semana especial, que é a semana do Dia das Mães, né? Para quem quiser vir aqui, dar um presente para as mães, tanto com você, quanto com as demais artesãs também, vou deixar a vontade para você fazer um convite, para as pessoas virem aqui, e compraram seus presentes para o Dia das Mães. Isso, o Dia das Mães está chegando, então, a oportunidade de comprar um presente, uma lembrancinha, as feiras estão aqui, as barraquinhas, temos muita novidade. Nós vamos ficar aqui hoje, até sábado, também lá na Secretaria da Cultura, então, vocês têm a oportunidade de nos prestigiar, dando um presente para sua mãe, uma lembrancinha dos nossos artesanatos. E venha com cuidado, vamos nos cuidar, máscara, evitar aglomeração, porque é isso que nós precisamos, tomar cuidado, mas não esqueça da mamãe, vem buscar um presentinho. Muito bem, grande oportunidade para ajudar até, o trabalho desses profissionais, um trabalho que é difícil, um trabalho realmente artesanal, demanda tempo, demanda conhecimento, demanda também habilidade, enfim, então, valorize, compre o seu presente aqui, na feira, para sua mãe, tenho certeza que ela vai adorar, um presente personalizado, ela vai gostar. Com imagens de Gerson Pinheiro, Júlio César, para o jornal, O Bair em Foco. De segunda a sexta, às onze e meia, assista ao jornal, O Bair em Foco, ao vivo pela página do Facebook, e pelo canal do YouTube, da Web TV Y, apoio cultural de, Fupak Yubá, Hospital Santa Isabel, audição, aparelhos auditivos, Restaurante japonês Higawai, e Prefeitura Municipal de Yubá, a notícia com credibilidade, e a qualidade, que você merece. De Yubá para o mundo.